A polícia civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 21 anos. Segundo as investigações, o rapaz é suspeito de ter participado de uma tentativa de latrocínio. O crime aconteceu no início de dezembro, em São João Evangelista. Outra pessoa também está presa. O Anderson volta ao vivo com os detalhes dessa prisão. Anderson. São João Evangelista. E sendo levado para a delegacia da polícia civil. Sobre esse crime, foi uma ação de bastante violência, Saulo, e que acabou chocando também os moradores dessa localidade. Um idoso de 70 anos, que é comerciante, ele foi abordado por dois suspeitos armados e foi agredido por mais de 10 minutos. Nessa ação ainda, durante a fuga, eles atiraram contra a filha e o genro da vítima, que tinham percebido essa situação toda, esse momento de confusão, e foram tentar ajudar esse idoso. Eles atiraram contra essas pessoas. Quem vai dar mais detalhes sobre essa operação é o delegado da polícia civil, Robert Salles. Ele comenta sobre o caso e nós vamos ouvi-lo agora. A polícia civil, na data de hoje, realizou um movimento de mandagem de busca e apreensão na zona rural de São Pedro de Sossuí. Na oportunidade, foi capturado e investigado por latrocínio tentado, ocorrido no domingo na zona rural de São João Evangelista. Importante ressaltar que, durante as apurações, verificou-se que os investigados, ao entrar em um estabelecimento comercial, agrediram brutalmente a vítima, subtraindo dessa quantia relevante de dinheiro. Após, deslocaram e, nesse deslocamento, realizaram disparos de arma de fogo em direção a um carro que deslocava para prestar socorro às vítimas. Após isso, embriaram pelo mato, sendo que, no dia posterior, um dos investigados foi capturado pela polícia militar. E, nessa data, a polícia civil, dando cumprimento às diligências, conseguiu capturar o segundo. O suspeito foi levado para a delegacia da polícia civil e agora permanece à disposição da justiça. Saulo, volto com você. Obrigado, Anderson, pelas suas informações.